Catei do piracuí Sete espinhas de acarim Catando-se de sardade Faz dia que eu te vi Catei do piracuí Sete espinhas de acarim Catando-se de sardade Faz dia que eu te vi O sudo é peixe, não escuta que me queixe Quem gosta de mim, quem gosta, quem não me quiser me deixe O sudo é peixe, não escuta que me queixe Quem gosta de mim, quem gosta, quem não me quiser me deixe La-la-la-ia, la-la-ia, la-la-ia Catando-se de piracuí Sete espinhas de acarim Catando-se de sardade Faz dia que eu te vi Catei do piracuí Sete espinhas de acarim Catando-se de sardade Faz dia que eu te vi O sudo é peixe, não escuta que me queixe Quem gosta de mim, quem gosta, quem não me quiser me deixe O sudo é peixe, não escuta que me queixe Quem gosta de mim, quem gosta, quem não me quiser me deixe La-la-la-ia, la-la-ia, la-la-ia La-la-la-ia, la-la-ia Basta faz! Caçua do meu amor Vem gindo me namorar O mar é tudo me mexe E a espinha tem que engasgar Caçua do meu amor Vem gindo me namorar O mar é tudo me mexe E a espinha tem que engasgar O chutepeixe não escuta que me deixe Quem gosta de mim que goste Quem não quiser me deixe O chutepeixe não escuta que me deixe Quem não quiser me deixe Lá, 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 lá Lá, 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 Tchau